Eita! Voltamos! Convidado já no estúdio, pronto e preparado, bem-vindo! Seja bem-vindo! Palmas pra ele, galera! Estamos hoje recebendo aqui no estúdio, Cozidone, que veio falar um pouquinho aí sobre o que ele anda aprontando nas redes sociais. Eu aqui nos bastidores já estava com água na boca, mas a gente tem um videozinho de apresentação. Roda aí! Lucas Donizete. Tem 24 anos e é natural de Caicó, no Rio Grande do Norte. O jovem começou a trajetória profissional no marketing digital em 2016. Apesar da pouca idade, já morou em diversos estados do Brasil, como Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais e, atualmente, Paraíba, sempre em busca de novas oportunidades e experiências. Os amigos e familiares sempre destacaram o talento para o humor, incentivando a criar conteúdos para a internet. Foi em 2024, após o que ele chama de crise de terça-idade, que Donizete decidiu lançar um perfil no TikTok, combinando as habilidades culinárias e o senso de humor com o sonho de infância de escrever roteiros. Se você não aguenta mais ser uma pessoa tão trouxa, então presta atenção que eu vou te dar uma dica de irmão. Para de acreditar em palavras e comece a acreditar em atitude. É isso. A paixão pela cozinha surgiu da necessidade. Com pais que trabalhavam o dia todo e o irmão com deficiência física, ele assumiu muitas responsabilidades domésticas desde cedo, incluindo cozinhar. O que começou como uma obrigação, rapidamente se transformou em uma paixão, e ele passou a estudar e se aprimorar na arte culinária. Atualmente, ele aposta suas fichas na carreira de criador de conteúdo, com o perfil Codezone, uma contração de Cozinha do Doni. No perfil, ele mistura narrações de histórias fictícias e reais, piadas, críticas e receitas, sempre com muito bom humor. Olha aí! Nossa, a gente passando vontade aqui, a gente fica muito feliz com sua participação. Eu que agradeço por estar aqui no maior programa ao vivo da Paraíba. Epa, beleza! Olha aí, então vamos começar esse bate-papo. Primeiro que eu fiquei impressionado que, meu filho, você já rodou por tudo, em qualquer lugar. Me conta por que essa andança toda. Eu sou muito rodado, cara. Tem uma coisa que me ajudou muito, que chama pobreza, e eu ia para onde tinha trabalho. E assim, nordestino e sudeste, atrás de trabalho, casa muito, né? Eu fui embora para São Paulo, cheguei lá, conheci um pessoal, de lá fui para o Espírito Santo, de lá eu fui para o Rio, depois eu fui para Minas Gerais, aí vi que lá não era o lugar para mim e voltei. Olha isso! Você escolheu a Paraíba, né? Foi. O que chamou a atenção de uma pessoa para você firmar a morada aqui. Minha mulher, que é daqui. Olha! Ah, gostei! Gostei, gostei! Boa resposta aí! E você conheceu nas redes sociais, como foi esse encontro de vocês? Ela me adicionou dois anos antes, eu muito cabaço, não sei nem se pode falar essa palavra, não fui em cima, né? Pensei, poxa, adicionou, deve ter achado legal e tal, mandava umas mensagens, só que ela nunca queria sair, entendeu? Eu falei, ah, deixa aí. Não quer sair a fazer doce, vou deixar. Dois anos depois, quando eu voltei para João Pessoa, para passar umas férias, eu olhando no Instagram, falei, não, estou aqui em João Pessoa agora, estou com dinheiro, estou trabalhando, vou dar uns rolezinhos, né? É, vou tentar, né? Aí fui olhar os contatinhos antigos, vou postar. Vi ela, eu falei, rapaz, ela parece ser muito legal, é bonita, é jeitosa e tal, era perto do dia dos namorados, né? Olha aí! Aí ela postou um stories assim, né, sozinha, aí eu falei, poxa, podia ser a gente junta aí, né? Olha! Foi logo assim, ó! Ele teve atitude, é, né, bicho? E até hoje está dando certo, você está feliz aqui? Bastante, porque é uma cidade maravilhosa. Ai, que maravilha, nós amamos também. Pois é. São suspeitos. Vamos falar sobre criação de conteúdo deles? Vamos, é justamente isso que eu queria saber, como foi que veio esse insight, porque eu adoro o seu conteúdo, e eu acho muito engraçado, principalmente a narração dele, tu já ouviu? Narração mesmo, né? É, sogro que não gosta do dono do gênero, é aquele amigo que leva pra casa do amigo, que a mãe não percebe, aquela coisa toda. Como foi que surgiu essa ideia, assim, ó, vou criar aqui, vou começar, vai dar bom. E alinhar, né? O senso de humor, foi culinário. Sim, foi culinário. Rapaz, eu não sei não. Eu sempre fui... Surgiu? É, surgiu. Eu sempre fui muito comicuzinho, sabe? Sempre fui muito engraçadinho. Entendeu? Aí o pessoal da família sempre falou que, tipo, poxa, você devia investir, dar mais dinheiro do que estudar, não sei o quê. Só que aí eu pensei, não, eu vou estudar, porque pelo menos se der errado, eu tenho um estudo, né? E aí eu acho que nessa de estudar, eu acabei gostando muito de escrever, sabe? Então, desde criança, eu sempre escrevi muito, sabe? Sempre tive vontade de criar coisas, assim, nesse sentido. E aí, eu olhei, eu penso assim, poxa, o pessoal fala que eu sou engraçado, eu não me acho engraçado. Então, pra não passar vergonha, eu vou começar a estudar como que é fazer piada, tudo mais. Eu comecei a pesquisar, comecei a estudar um pouquinho mais, mas eu falei, rapaz, o negócio é massa, as pessoas gostam de mim quando eu sou engraçado, eu vou ser mais um pouquinho. Aí eu comecei a fazer piada em escola, em faculdade, tudo mais, acabou virando parte da minha personalidade, então tudo que eu faço é meio que na cachorrada. Aí os vídeos de comida não tinha como ser diferente, né? Foi na onda. E você mesmo que cozinha, né? A gente tava aqui passando vontade de ver esses vídeos. Eu tava vendo um vídeo do, é muito engraçado, do Pão de Hemorroida. Tem toda a história, que ele envolve a história ali, né? No meio. Então, a criatividade, excelente, né? Por sinal. E as pessoas se agradam, porque tem gente ali comentando, dizendo coisas sobre ele, que ele é incrível, que estão dando fama pra pessoa certa, enfim, tem algumas pessoas comentando, mas como que é também receber esse feedback das pessoas que te acompanham? É estranho. É estranho. Ainda não acostumei. Porque foi muito rápido, pô, acho que tem o que, seis meses o perfil já tá com, os dois perfis juntos, já tá com quase 500 mil pessoas. Então ainda não acostumei. Eu já tive de estar no ônibus, e ver uma pessoa assistindo um vídeo meu, uma pessoa sentada. Nossa. E aí eu pensei em falar com a pessoa, mas eu fiquei, não, não vou, porque a pessoa vai saber que eu sou pau ganho de ônibus. Espera aí, calma, agora não, deixa aí. É, deixa, um dia que eu tiver de carro, eu olhar assim, dá lá a buzinar. E tem alguém que te inspira, assim, que você acompanhava algum tipo de conteúdo, ou você foi meio autodidata mesmo? Na parte da culinária, não. Não acompanhava ninguém, sabe? Era mais pessoal de humor mesmo, que acompanhava. Tem um gringo que eu gosto muito, que é Pete Davidson, que é o ex-namorado da Kim Kardashian, eu acho, né? Eu achava ele muito engraçado, eu sempre pensava, pô, falta uma pessoa assim no Brasil. Graças a Deus, eu não sou igual a ele, porque hoje em dia, que eu amadureço um pouquinho mais, eu vejo que ele é louco. Mas aí, eu acho que foi muita inspiração de comediante, sabe? Mais esse pessoal que faz stand-up e tudo mais, então o Whindersson Nunes, eu sou fãzassa do Whindersson Nunes, se bem que nesses últimos dias, assim, fico muito feliz de nunca ter conhecido ele, pra não ter estragado a memória afetiva. Mas, enfim, cara, é isso, foi mais comediante mesmo. Eu quero gostar, eu amo gastronomia, eu sou apaixonado, gosto de culinária, eu queria saber como é que você, você chega a escolher o prato que vai fazer, aquela receita, ou assim, ah, tô em casa, vou cozinhar isso hoje, vamos gravar. Depende. Eu tento que todos os vídeos tenham, eu tô falando muito de piada, muito de engraçado, eu tô com medo de estar sendo bem cringe aqui ao vivo, por favor, ah, você gala lá, você gala, não é essa, porra. Não, mas assim, todo vídeo eu quero que ele seja engraçado, sabe, eu não quero que o perfil seja de receita, desde o início eu falei, tanto que tem um vídeo, inclusive, primeiro vídeo nem é uma receita, tipo uma pizza sem glúten, que eu faço ela com gesso, só da cálcio, e tudo mais, tá ligado, então, ele sempre foi de, humor, de entretenimento, assim, não de receita. E aí, o que acontece, às vezes eu penso primeiro na piada, eu penso, porra, seria muito engraçado essa piada aqui, e aí eu penso, qual receita daria certo, por exemplo, tem um que é o da pizza bolsonarista, que eu faço a pizza com molho branco, tudo mais, eu penso, caramba, eu tenho que fazer uma receita pra bolsonarista, só que eu quero, meio que, eu nem sei se o público de vocês, vai achar bom ou ruim, ou vai falar. Hoje, na verdade, é o seu público que tá aqui, é, hoje, a coisa fosse você, ele bloqueava o chave, porque ele queria comer. Ah, vó, tô ligado aqui, tô ligado. Aí, por exemplo, da pizza bolsonarista, aí eu olhei assim, eu falei, rapaz, eu quero fazer alguma coisa pra tirar onda com a cara dos bolsonaristas, o que é que eles são, né, os caras, eu peguei os piores estereótipos, eu falei, poxa, agora como é que eu, o que que eu consigo fazer com isso, aí, eu pensei na receita, mas tem outros não, que a receita já era a piada, que foi o pão de hemorróida, que não era um pão de hemorróida, mas ficou tão feio, que eu olhei, caramba, isso tá parecendo uma hemorróida, eu vou inventar uma história em cima disso, aí eu lembrei de uma história de um conhecido meu, que fez cirurgia de hemorróida, ele contando como foi, eu falei, rapaz, eu vou pegar esse relato dele, eu vou fazer o vídeo, e era justamente isso, que eu ia perguntar, se as histórias eram reais, ou que a criação, todas são reais? Não sei, eu quero saber quem é o amigo, que leva o amigo, e acha que a mãe não sabe, comentaram ali, do pão de hemorróida, o João comentou, tem gente querendo ele no Paraná, e aí? Olha aí, já pensa assim, fazer edit sound up, viajar o Brasil, pagando a passagem, meu amigo, eu não vou na hora, é porque tem essa questão, por exemplo, um dos seus perfis, que é o no TikTok, tem mais de 200 mil seguidores, a galera começa a pedir para você ir para os lugares, né, você deve receber muito, ainda não, aqui pelo menos aqui, aqui estão pedindo ali, Paraná, aqui também pediram para onde, aqui no Instagram, Recife, Recife, Recife é do lado, é do lado, tem nem graça, dá para ir, mas hoje gente, São Paulo, vamos lá, vamos lá, na Europa, a gente tem público na Europa, dá até para fazer esse intercâmbio, outra coisa que eu ia perguntar, para você, é sobre o nome, o Cozy Doni, explica para a gente, essa criação aí, desse nome, já tirou o band-aid, eu vou falar logo, porque eu sempre quis, esconder meu nome, de verdade, porque como eu presto serviço, para a empresa, tudo mais, eu morro de medo, de dar algum problema, tudo mais, só que aí, já falamos mesmo, meu nome é Lucas Donizete, e Lucas, tem muito, em peso, você chuta um coqueiro, cai 15, então, sempre me chamaram de Donizete, só que Donizete, é um nome que eu não sei porquê, mas as pessoas não conseguem falar, e aí vinha Danone, Donizete, tudo no mundo, eu falei, rapaz, tem que arranjar um apelido, aí começaram a me chamar de Doni, Doni, então, meu apelido, é Doni, ninguém me chama de Lucas, sabe, e aí, o Cozidone, era Cozinha do Doni, e ficou, aí resolveu o Doni, Cozidone, eu lembro, porque tem um Donizete, na série Sintonia, que eu sou viciado, e aí, o apelido dele é Doni, inclusive, é MC Doni, aí, já fica, já fica, um apelido ali, né, MC Doni, Cozidone, já dá para fazer até um fit, entre os Donis, os MCs, e os cozinheiros, mas, nós queremos saber mais coisas aqui, sobre o nosso convidado, Cozidone, que está aqui com a gente, já bebeu uma aguinha, né, hidratado, já está familiarizado já, porque a galera está ali, mandando perguntas, né, Denis? É isso aí, eu vou lejar a primeira, Cozidone, qual a sua motivação para continuar fazendo vídeos, mesmo após ser demitido, por conta dos vídeos? Raiva, né, porque depois o cara te manda embora, por conta de ser demitido, eu vou parar agora, mas, os vídeos, eles te rendem também, já uma parte financeira, porque tem a questão da monetização, nas redes sociais, tem influenciador que consegue, mas tem influenciador que demora, como está, para o Twitch aí, está rendendo alguma coisa, pelo menos para comprar os ingredientes? É, hoje em dia, ele se paga, sabe, os vídeos, a maioria são desmonetizados, por conta dos absurdos que eu falo, sabe, e aí, porque, tipo assim, o Tik Tok, ele não monetiza conteúdo mais de 18, sabe, e aí, eu pego um pouco pesado, às vezes, principalmente no linguajar, tudo mais, então, a maioria dos vídeos são desmonetizados, o pouco que é monetizado, acaba pagando as outras receitas, então, atualmente, está indo meio que no zero a zero. Olha aí, mais perguntas? Tem sim, outra, Cusidoni, vai estar no Imagine Land? Nossa, eu mandei e-mail para ele, estou esperando a resposta, né, meu amigo? Cadê? Olha aí. Estou doido para estar lá, fazer live 24 horas, pode ter certeza, o seu melhor investimento que vocês vão fazer, é me botar lá. Olha, viu aí, a galera do Imagine Land, a galera do Imagine Land, se liga aí, que é uma boa, você gosta desse mundo games, esses bikers, esses universos? Vou adorar conhecer pela primeira vez, vai ser meu debut, nunca fui. Olha aí, porque tem muitas feiras, aqui mesmo, a pessoa já rolou algumas como Supercom, entre outras, HQPB, e tem a mais famosa, a Comic Con, que é lá em São Paulo, que aí, né, rolou uma grana, mas o Imagine Land está trazendo esse lado. É um grande negócio. Quem é Comic Con, perto de Imagine Land, né, meus amigos? Vamos ser bem sinceros. Quem é Comic Con, veio Imagine Land, ó, veio para fazer história. Quer mais? Tem mais uma pergunta, ó, como as histórias são verdadeiras, claro que algumas modificações, você tem medo de alguma hora a fonte secar e usar a história dos inscritos? seria uma opção viável? Rapaz, secar só se eu morrer, viu? Isso aqui é... Parar e se apibir dar, é muito história de vida também, vai lembrando uma coisa e outra. E tem umas coisas, por exemplo, tem vídeo que não saiu, por exemplo, que a inspiração vem de qualquer coisa, sabe? Tem mais roteiro escrito do que vídeo gravado, entendeu? Tipo assim, eu acho que se eu for chutar, tem uns 30 roteiros já prontos, mas falta fazer vídeo para poder fazer acontecer, entendeu? Então eu acho bem difícil acabar, sabe? Só se realmente eu morrer, eu ficar porro, alguma coisa assim, que... haja conteúdo. Tem outra pergunta. E o Fisofrenia não deixa eu ficar sem mais. Tem outra pergunta. Calma aí que tem outra pergunta. Cadê, Denis? Vai trazer mais receitas para lives na roxinha? É complicado, porque... Eu acho que é cozinha, não é? Na roxinha, na tuíte. É, na tuíte. Ah, sim. E aí? Não, é complicado demais, cara. É um aparato que... o ideal seria ter uma câmera na minha cabeça, sabe? Só que, poxa, nenhuma coisa que eu comprei funciona, o celular é muito pesado, aí cai. Aí tem que ser uma GoPro, aí uma GoPro é 3 mil reais. Pô, fui dizer, eu tô desempregado, acabaram de falar aí, você me perguntou uma dessa? E a galera dizendo, tá rendendo que dá para comprar o sal. O sal. Não, bicho, aqui é Nordeste, sal é barato, pô. O casal achando que ela ganha 5 reais um pacote de sal. Não, mas é. Ó, mandem mais perguntas, daqui a pouco a gente abre mais um espacinho para vocês, mas agora a gente tem um quiz, tá? Vai aparecer aqui na tela para a gente saber se ele realmente sabe um pouquinho sobre cozinha, sobre pratos. Então, tem vinhetinha ou vai direto, produção? Que prato é esse? Tô brincando. Só sei que é gostoso. Olha aí. Quiche, o quiche é de onde? Da França, da Alemanha, da Itália ou da Suíça? Eu vou chutar França. Olha aí, qual a resposta certa? Acertou. O chute foi certeiro dessa vez. E o brigadeiro? Tá fácil. Brasil, né? Tá fácil. Brasil. Acho que Portugal tem capacidade de fazer um negócio bom desse. Mais uma certa. Ó, que estrogono. Esse aí eu fiquei curioso, hein? Alemanha, França, Estados Unidos ou Rússia? É russo, com toda certeza. É? Gororova aí, bicho. Isso é coisa que eu tinha que estava passando fome na Primeira e na Segunda Guerra até o que fazer. Olha aí. Rússia. E acerto, é Rússia, boa. A próxima tem mais? A empanada. Ah, isso aí eu sou fã. Brasil, Espanha, México ou Argentina? Argentina, né? Argentina. O cara... Isso aí eu sabia, isso aí eu sabia. Já bem mesmo, viu? Valendo bem. Tem mais produção? Tem. Cuscuz. Ah, isso aí eu tô com uma dúvida. Eu tô em dúvida. Cuscuz, Suíça, Brasil, Marrocos ou Portugal? Porque aí, né, assim, o bom de verdade é o nordestino, todo mundo sabe disso, né? Poxa. Mas, é marroquino. Ó, cadê o beijinho? Olha aí, é isso mesmo. Nossa, muita gente ia dizer Brasil, hein? chitaria Brasil. Você chitaria Brasil? Eu não, chitaria Marrocos também. Eu também fui marrocos, olha aí, muito bom. Gabaritou, né? Gabaritou, arrasou. Deu super certo. Olha, tem uma pergunta ali. Deixa essa pergunta pra daqui a pouco, que tem um momento mais assim, tá? Aguada aí. É, Daqui a pouco eu faço essa pergunta pra ele. Você tem uns hábitos fãs. Existe, de verdade. Existe, né? Existe uma comida, de verdade. Mas daqui a pouco a gente faz essa pergunta num outro quadro que tem, porque agora ele vai participar do Alô Quem É. Solta a vinheta. Explica aí, Denis. Vou explicar bem rápido pra ti, ó. O Alô Quem É, basicamente, você vai pegar seu celular, vai ligar pra alguém e aqui na tela vai aparecer dez palavras aleatórias e você vai fazer com que a pessoa acredite nessa sua conversa. As palavras a gente não sabe, já vou dizer a você que nós não sabemos. Não sabemos de nada. Pode vir tudo aí. Aí você imagina, bota no Viva Voz, pensa em uma pessoa bem legal aí que possa atender. Alguém que não esteja assistindo também, ó, os amigos dele, família, galera, não pode tá vendo, hein? Eu quero ver... Tem aí uma história. Ele é roteirista, que a gente já conseguiu entender que ele cria várias histórias, manda bem no improviso. Então, acho que ele vai se sair bem aqui nessa história do Alô Quem É e vamos ver que história é essa que a produção colocou aí. Já tem alguém que possa ligar? Já escolhi uma pessoa. Então pode ligar. Solta a primeira palavra, silêncio no estúdio. E vamos ver. Coloca o celular pro som. Ah, o microfone. É, põe no Viva Voz e põe aqui perto. Eu falo que tá ao vivo? Não. É um trote. Alô, ei, Vitinho. Você tá em casa? Diga, estou. Você tá podendo sair agora? Tô precisando de uma ajuda sua, porque eu tô sozinho em casa, a região não tá, não tô podendo sair por conta das gatas. Você consegue passar na farmácia pra mim que eu tô com a coceira na linguiça aqui e tô precisando de um remedinho? Rapaz, na hora. Agora, não, fazer o seguinte. Vai lá. Eu não sei qual o remédio que precisa. Eu liguei pra farmácia. O menino falou, mas eu esqueci. Depois eu passo pelo WhatsApp. Aí tu vem que eu faço uma receitinha pra gente iantar, beleza? Beleza. E depois você vai fazer o quê? Rapaz, nada. Aí é só dar uma estudada. Quer fazer aqui em casa de motel, não? Quer dormir aqui, não? Tem um segundo quarto, hein? Pronto. Tá louco. Aí a gente faz um sanduíche, eu, você e Regiane. eu te passo o molho. Aquele molhinho branco. Mas... A gente dá pra jogar sinuca. É. Leve o buraco que eu levo o taco. Eu empurro com as bolas e tudo. Agora, assim, quando você chegar, eu vou estar pelado, viu? Não, tá certo. Eu vou até... Chega, chego. Pegar sopa as escadas, pega na rua. Traz, traz suas escovas de cabelo, que a gente pega seus cabelos que tem, a gente tapa o ralo pra fazer uma piscinona lá no banheiro. A gente deita no chão. Perfeita. Vou dar uma lambida nesse seu espé de perua. Bota a gata no ralo, tá ligado? Bota a tapa aí, e chega. Isso, mano. Pode ser. Agora, agora, assim, você come bode? Não gosto muito, não, mas... Não, tudo bem. Eu penso outra... Tem outras coisas aqui. Tem frango, tudo mais. Agora, eu fiz um caramelozinho pra gente comer de sobremesa. Se importa se eu passar no seu corpo? Fala um B depois. Cara, caramelo doce com o cachorro. Nossa, quem é que é o meu nome? É Vitinho o nome. Vitinho! Vitinho foi na onda mesmo, hein, galera. Vitinho foi na onda. Ele entrou aí, na história do... Você sofreu, você sofreu, você acabou de participar do nosso trote, tá aqui ao vivo com a gente no programa. Depois ele te explica melhor, tá bom? É, depois do manual, ok. Valeu pela participação, obrigado. Mas o convite tá de pé ainda, viu? Olha! foi na palácia. Gente, ele foi muito bom. pode botar... As palavras que encaixaram bem nesse roteiro. A gente tem um top aqui de melhores ligações, a sua pode... Pode só alavanca aí, porque quando eu vi linguiça, eu pensei, ele vai começar, vou fazer uma receita e tal, e tal. ele foi mais pra longe, ele foi mais pra longe, querido. Vinga aí. Aí eu vim, vai vim aí. A pessoa também entrou na onda, deu super certo. Foi muito bom. É bom que a gente já entra no próximo quadro, né? Iiii! Agora. Isso mesmo! Tchau! Pode soltar a vinheta. Vai, roga. E aí? Vinhetinha na tela, né? Denis, chegou aquele momento mais picante do programa, tá? E aí a gente vai ter algumas perguntas aqui. Vamos falar sobre a profissão dele, né? Nesse momento que aí tá na área da cozinha, né? Das receitas, influenciador digital, criador de conteúdo. Mas são perguntas leves, tá? São só perguntas algumas bem simples. E aí a gente começa com o quê? A gente quer saber de você que já cozinha há algum tempo se em algum momento, ali, hoje entro aqui nas palavras, né? Que você ia pegar a linguiça lá pro seu amigo. Se em algum momento a linguiça já passou do ponto ali na hora que tá cozinhando, sabe? Que às vezes acontece, né? Ela queima, às vezes fica meio murcha, já aconteceu de não... A linguiça não dá no ponto certo? Depois dos 17 anos, é difícil a pessoa não errar a vez outra na passada de linguiça, né? Às vezes dá essa erradinha e acontece, tá, gente? É normal, né? Como ele falou, passou dos 17. Vai que vai. Vai na fé. Outra coisa que nessa profissão tem muito ali, às vezes a gente vai com muita sede ao pote, né? Não acontece? Acontece. Às vezes vai com muita sede ao pote, chega ali, não é bem aquilo que esperava. Já aconteceu com você? Eu acho que já vieram com muita sede no meu pote. Olha isso! Eu que passei propaganda errada. Que é isso, meu filho? Calma! Estão perguntando, inclusive, ali, que eu já dei uma olhada rápida, se já teve um compartilhamento de linguiça. Não, ainda não. Mas quem sabe hoje à noite, hein, Vitinho? Olha aí, Vitinho! Já fica a deixa aí pra você. Mas vamos continuar sobre, né, vamos agora mais pro lado das redes sociais, né? Às vezes, assim, a gente gosta de receber likes, né, nas redes sociais. Acho que todo mundo que tá nesse meio gosta de receber likes. Você tem problema em receber ali um dedinho no like tal, ali, né, Dark? É bom demais, e... Uma curtida a mais, né? Uma curtida a mais, porque isso aí já entra no quê? Mandaram ali também na história do beijo grego, que é uma comida, né? Isso. Mas seria problema em receber ou dar aquele beijo grego ali? Porque não tem que dar a flor, né, um presente, dar um beijo. Tem um beijo grego também. Ah, rapaz, eu já pedi, ela não tem coragem? Olha aí! Tudo é uma questão de coragem, né? É, exato. Uma questão de coragem, mas o que importa é conseguir se entregar. Ah, lembrei de uma outra coisa. Pra quem tá com você, na verdade, essa pergunta não seria nem pra ele, né? Aí fica até estranho fazer. Seria pra cônjuge, né? Mas aí tem importância um pouquinho, assim, o número, né, dos seguidores. Assim, seguidor tem que ser muito seguidor, pouco seguidor, ou dá pra brincar? O tamanho pequeno de seguidores, tá bom. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, é. Ó, recebeu a aprovação aqui que é da assessora, né, meu velho? Os seguidores estão aprovados. A assessora disse que a quantidade de seguidores no Instagram tá bom, tá aprovado. Tá chegando, cada pergunta desse coringa de... de... Olha aí. É porque, assim, são dois fãs meus, eu acho que pode se chamar de fã, que é o Coringa Depilado com roupa e o Batman Peludo Pelado. Nossa, que pena. O Batman, inclusive, não tá aqui, infelizmente, né? Tô até com saudade dele. E aí, já queimou o ovo e não cozinhou o pelado nunca mais? Porque, né, a Letra, você está cozinhando o ovo. Cara, eu não sei se essa pessoa acompanha as lives, mas assim, não é que eu sempre cozinho pelado, mas como eu estou por trás da câmera e eu estou sozinho em casa e a casa é só a gente, muitas vezes eu cozinho com a linguiça pra fora, entendeu? Já aconteceu de... Eu tava em live, inclusive, tipo, eu tava fritando uma coisa e voou um respingo de fritura da linguiça. No boneco, foi. Eita. E aí, eu parei com isso, tá ligado? Ó, foram várias perguntas, eu amei esse momento mais... mais louquinho aqui do Eterrote. Ele saiu bem. Ele saiu muito bem. Muito bom. Agora, eu vou fazer uma coisa você, me ajudaram bastante, viu? Me ajudaram hoje. Obrigado aí, nos comentários. Foram, arrasaram. Olha aí, Rosi e Dona parece apetitoso. Menino, pessoal, tá mangando. A que come gosta muito. Olha aí. Tá assim, ó. Os dedinhos aqui nos estúdios estão só aprovando aqui, ó. Estão arrasando. Depois da live do Gartik, eu só vejo de canto de olho. É porque teve uma live do Gartik que, assim, juntou os seguidores, né? O Gartik é aquele jogo de desenhar. Ah, sim, sim. E aí, em uma partida do Gartik, a galera meio que, tipo assim, se animou e não foi combinado nem nada, mas todo mundo começou a colocar piroca nos desenhos. e no final da noite tinham desenhado quase 500 pirocas. Meu Deus! O Coringa foi quem contou. O Coringa, tem 11 anos de idade e contou quantas pirocas o Coringa, se você puder dizer aí, daqui a pouco a gente descobre. Olha aí, ó, manda um abraço ali pro nosso telespectador e parceiro Patrãozinho que disse que é seu, que acompanha suas lives, acompanha seus entretenimentos todos. Um abraço, meu querido. Olha aí. Olha aí, Patrãozinho. A gente olhando ali, procurando Patrãozinho. Dá um beijo. Eu pensei que era ele que foi eu, mas não é não, não é não. Mas, ó, Cozidone, conta pra gente, a galera aí participa bastante, né, manda comentário. Mas e a mulherada? Eu sei que você já tem um relacionamento, ela sente ciúmes, as meninas dão em cima, porque uma já mandou ali que você é apetitoso, né, e tal. Você já respondeu que quem tá comendo tá gostando, né, do sabor. Mas rola muito também esses comentários mais apimentados, digamos assim. É, recebe de todo lado, mas assim... A loucura. É, tô acostumado, sabe, graças a Deus, né, sou um homem muito bonito, como vocês podem ver. Então, assim, não, mas sem brincadeira, tipo, é uma coisa que já é sempre, é igual namorar com mulher bonita, pô, ela recebe cantada também, assim, e, poxa, o que importa no fim do dia é com quem a gente tá, entendeu? Exatamente. Exatamente. Muito bom. Ei, agora eu queria saber, assim, qual um influenciador digital, ou um criador de conteúdo, ou alguém que você amaria, sei lá, fazer um feat, por exemplo, gravar um vídeo junto? Nossa, Lucas Inutilismo, certeza. Ia ser a realização. Ele fez show aqui, recentemente, ou vai fazer? Não sei. Fez, né? Fez show recentemente. Foi no show dele? Não. Olha aí. Sou pobre, gente. Calma, vai devagar, tá pagando só o sal, gente. Já tô sabendo, então, a próxima vez que ele vier, deixa com a gente, que a gente dá um jeitinho de realizar esse encontro, hein? Olha aí, vai rolar. Primacedo, já fica atento aí, né? Aquela que tem a parte das assessorias. Outra pergunta que eu quero fazer pra você é em relação... Em relação a... Por exemplo, você escreve os roteiros, né? Já pensou em escrever, sei lá, um livro, alguma coisa nesse sentido? Ou não vai muito... Tô esperando a crise de meia-idade, aí eu tento escrever um livro. Mas, sei lá... Eu tenho muita vontade de fazer uma série de humor, sabe? Muita vontade mesmo. Mas aí, pra isso, eu preciso crescer um pouco mais, atrair a atenção das pessoas certas. Eu, hoje, quero muito ir pra o stand-up. Sabe? Eu já tenho um show pronto, escrito. Tô amadurecendo a ideia pra ver a possibilidade daqui a seis meses, mais ou menos. Fazer um primeiro lançamento pra ver como é que vai ser, as pessoas vão gostar. Pode contar com a gente, viu? Eu acho que o público tá aguardando muito esse momento. Paula! Cheguei! Surgiu aqui! Eu voltei aqui do nada, tava acompanhando vocês ali, viu? Tá certo. É que ela foge nessa hora mais... É um pouco mais hot. Mais hot, ela foge. Sim, desculpe, fale. Não, eu tava falando, Felipe, ele já planeja, já projeta esse stand-up, e o pessoal tá recebendo bem. Eu acho que tão querendo muito que aconteça de verdade. Eu espero. Então a gente deseja que dê super certo, e se precisar, a gente super divulga e vai lá acompanhar junto com você. Então perguntando a idade dele ali, ó. Tá interessante. Eu tenho 24 anos. Qual a idade? 24 anos. 24 anos. Ó, o Coringa Depilado tem 14 anos, hein? Não é 11, não. Ê, ó. Poxa, 14 anos, gente. Não é 11, não. Não é 11, mas maravilha. Ó, deixa um recado pra galera, então, que te acompanha. A gente tá chegando ao fim dessa entrevista que eu me diverti pra caramba. E amei. Espero que a gente possa cozinhar qualquer dia. Não sei se pelado, né? Não, não, não. Acho que pelado não, mas vamos... Vou por trás da câmera sem problema. Sim, mas vamos fazer alguma coisa. Mas um recado aí pra galera. Deixa um recado, um beijão aí pra galera que te acompanhou. As redes sociais, né? Aproveita, já deixa todas as redes sociais, faz o... mexa aí. Vem vídeo novo por aí já? Com toda certeza. Olha aí. Entre quinta e domingo sai vídeo. Pronto. Vou dar uma data com certeza. Se você tá assistindo esse programa, se você é meu seguidor, se você não seguir agora a página da Rede BTV, tá gaguej aí, você vai secou, né? Você vai levar um chifre de hoje também. E se você não me segue, vai ser consequente eu ia bem pior, viu? Vou não dizer o que vai acontecer. Me segue lá, arroba Cozidone, TikTok, Instagram, YouTube e Twitch também, viu? Olha aí. Olha aí. Amém, deixou um recado. Um cigarre de bem, ele também. A gente ficou muito feliz com sua participação. Muito obrigado. Muito do início ao fim. E espero vê-los em breve aí agora no stand-up, né? Quem sabe, né? Chama a gente pra estreia. Quando precisar de história, manda uma conversinha aí, um direct, porque aqui tem muitas. Eles é o que nós temos. A gente te manda umas histórias aí que vai ser boa. Tem histórias de ex, tem histórias de chifre, tem histórias... Vai ter comida pra caramba aí pra fazer com as histórias. Cozidone, muito obrigado. Até a próxima. Sucesso pra você, tá? E que comece a entrar mais monetização aí, viu? Vai pagar mais do que o sal, né? Vai pagar umas viagens, né? Vamos viajar pra Filipe. Vamos cozinhar aí, né? Vamos cozinhar na França, vamos cozinhar em outros lugares. Imagina. Porque Bahia é mais perto, é o mais próximo que a gente tem da França. É isso aí. Por enquanto.